Bom gente, estamos aqui para falar um pouquinho com essa artista. Artista porque ela é a mentora desta rosa maravilhosa, Márcia Bottega. Márcia Bottega, que é a proprietária do ateliê da boutique. Bom, então agora nós vamos saber diretamente com ela que é mais fácil. Eu sou a Márcia, dona do ateliê do buquê. A nossa proposta no ateliê é eternizar o dia do casamento. Então nós fazemos buquês para noivas de pérolas, de broches, de flores em tecidos. E também nós personalizamos os sapatos da noiva com a renda do vestido, ou com pedraria, com pele, enfim. A cor também não importa, né? E nós temos o nosso parceiro que é calçados vis-à-vis. Então a gente trabalha junto, eles com o sapato e a gente com a personalização. Temos também tudo para noivas, né? Véu, corsagens para as dindas, enfim. Trabalhamos com tudo que uma noiva precisa. Até brinco, tiaras para o cabelo, enfim. E hoje a gente está aqui, né? Então nesse evento maravilhoso. E o nosso mimo foi essa rosa, né? Para presentear as dez finalistas. Bom, meus parabéns, porque realmente deu para ver aqui nessa rosa. E eu já queria levar uma para mim, mas eu não era finalista. Bom, né? Acho que eu vou ter que esperar um outro momento. Ou pedir para ela fazer uma rosa para mim. Bom, meus parabéns por esse trabalho lindo. Então vocês que já estão acompanhando aqui a nossa querida Conexão Máxima TV. É ateliê ou boutique? Ateliê do buquê. Agora eu vou gravar. Bom, gente, um prazer imenso estar aqui. Eu, Andréia, da TV Web Egem Movie. Aqui participando junto com a Conexão Máxima TV.